Bom dia, boa tarde turma, boa noite para quem vai assistir noite, estou aqui na Paraíba mais uma pescaria, os meninos estão tudo ali embaixo pescando, beleza, tem uma turma aqui Olha, mas deu uma voltinha ali ainda, deu para ver uns dois mocóis ainda, mas a roca é muito funda, pegou, mas eles desceram, não deu para achar não, mas a gente estava na procura, lá os meninos a gente está procurando ainda, se você achar eu mostro para vocês, show de bola, estão lá embaixo, estou pescando lá embaixo, estou na luta, seguimos hoje, vai ser dois dias aqui de pesca, pesca e fazer umas caçadazinha, ver o que a gente acha por aqui, esse tem um mocózinho, tem uma enrolinha, aquela lajeira bonita ali, ó, lajeirão, já já eu volto com vocês aí, vai passar a noite aqui, já está quase 5 horas, chegando agora, show de bola, transposição do Rio São Francisco aqui, ó, deixa, ó, Pronto, turma, olha, a primeira de pescas aí, ó, o menino fizeram, já deu, olha, 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 já deu os peixes bonitos, show de bola, os meninos estão por aqui, chegando agora, olha, 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 começou agora, desfiar o peixe, esse foi o do agora de tardezinho, né, só para fazer o assado mesmo, para tomar o guaraná, o bom mesmo vai ser amanhã, mostra aí, a rapuca ali, esse cara, olha, não é pequeno não, ó, o bicho é graúdo, daqui a pouco tem peixe assado na panela, vai tudo para fritura, né, soltura na fritura, aqui, olha, a kumatã aí, ó, a kumatã é essa, essa aqui é o filápis, olha, aí, o peixe já está prontinho aqui, tá só, olha, olha, aqui é o peixoso, olha, olha, está dando grau aqui, olha, os meninos estão todos aqui, olha, os meninos estão todos aqui brincando, olha, tô de bola, tô de bola, vem te pegar, chama, olha, olha,